Boas-vindas a O Cerco de Alexandria. Entre a coleção de escritos atribuídos a Júlio César, se encontram as descrições do Cerco de Alexandria, as Guerras da Gália e os comentários sobre a Guerra Civil. Esses arquivos contêm informações sobre diferentes campanhas em Alexandria, África e Espanha. Cada uma delas reconta a atividade militar de César de 58 a 45 a.C. Embora os documentos de César continuem sendo uma preciosa fonte de informações, é importante salientar que sua perspectiva é limitada. É necessário levar em conta outros documentos históricos para se ter uma melhor compreensão dos eventos. Os textos sobre o Cerco de Alexandria descrevem os eventos da Guerra Civil que o precederam e como César ficou sitiado no Palácio dos Ptolemeus. Outros autores antigos deixaram informações igualmente valiosas e às vezes contraditórias. Durante os eventos que levaram ao Cerco de Alexandria, Cleópatra VII e seu irmão disputaram o controle do Egito. Potino, o regente do rei Ptolemeu XIII, controlava com firmeza o jovem faraó e Cleópatra acabou tendo que fugir para se esconder. Isso preparou o terreno para a chegada de Pompeu a Alexandria. Derrotado em sua batalha contra César em 48 a.C., o general romano procurou seus aliados egípcios para lhes pedir asilo. Contudo, Ptolemeu XIII, seguindo os conselhos de Potino, ordenou o assassinato de Pompeu na esperança de agradar a César. Esta acabou sendo uma decisão muito infeliz. A cabeça de Pompeu foi apresentada a César quando este chegou a Alexandria. A visão de um romano assassinado por egípcios não foi bem vista por ele. César deixou claro o seu descontentamento. Ordenou o retorno de Cleópatra, fez com que os irmãos resolvessem suas diferenças e reinassem sobre o Egito juntos, conforme a vontade de seu pai. Nem Potino, nem Ptolemeu XIII desejavam acatar essa demanda. Enquanto fazia tudo o que podia para irritar César, Potino conspirou em segredo contra o líder romano e pediu para que o general egípcio Áquila trouxesse seus 20 mil homens para lutarem em seu nome. Enquanto Potino conspirava contra César, Cleópatra fez uma jogada ousada. A César, Cleópatra fez uma jogada ousada. César, Cleópatra fez uma jogada ousada. César, Cleópatra fez uma jogada. César, Cleópatra fez uma jogada. Reco-est, Cleópatra fez uma jogada no final. César e Cleópatia Uma delas relata que Cleópatia entrou sozinha no palácio à noite. Outra diz que ela estava acompanhada de um aliado e foi levada para dentro do palácio enrolada num tapete. Não se sabe exatamente o que se passou naquele encontro decisivo, mas é fato que Cleópatia se encontrou com César e conquistou sua aprovação. Potino e Ptolemiu XIII ficaram muito irritados com essa reviravolta. Não se sabe. Não se sabe. Com o Cleópatra finalmente presente, César decidiu agir como mediador entre os irmãos, na esperança de chegar a uma solução pacífica. Não demorou muito para as coisas desandarem. Durante um banquete realizado para celebrar a reconciliação, houve uma tentativa de assassinato contra César. Foi o próprio barbeiro do líder romano que impediu o ataque. Assim que foi revelado que o regente do rei, Potino, havia planejado o ataque, César ordenou sua execução e colocou o jovem rei sob vigilância. Ah! Ah! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com poucos homens à disposição, César ainda não podia se arriscar numa batalha. Em nome de Ptolemeu, ele enviou embaixadores para negociar uma trégua com Áquila. Sabendo que as ordens não vinham do jovem rei e furioso com a prisão do faraó, Áquila ordenou a execução dos mensageiros. Com César confinado dentro do palácio, Áquila posicionou suas tropas em volta da cidade. Durante vários dias e várias noites, escaramuças foram travadas pelas ruas de Alexandria. Embora estivessem em menor número, os homens de César conseguiram conter o inimigo. Isso motivou a próxima jogada de Áquila, capturar a frota romana ancorada no porto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Web 게ja, a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enob hasard inscrito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Apesar de ter conseguido recuperar o controle do porto junto com suas tropas, ele sabia que seria impossível mantê-lo. César ordenou que os navios fossem incendiados. Como não podia retornar ao palácio, ele foi até o farol de Alexandria. Apesar de ter conseguido recuperar o porto junto com suas tropas, ele foi até o farol de Alexandria. Apesar de ter conseguido controlar o tráfego de navios nas docas de Alexandria. A cronologia exata dos eventos durante a guerra em Alexandria permanece imprecisa. Relatos conflitantes levantam dúvidas sobre quando a grande biblioteca foi incendiada ou mesmo se isso de fato aconteceu. Um relato afirma que durante a luta, as docas e os armazéns foram incendiados e que o fogo se alastrou até a biblioteca. Outras fontes indicam que quando Aquila tomou conta do porto, César teve que deixar a segurança do palácio para defender sua frota. Enquanto os inimigos lutavam no porto, seus arsenais incendiaram os navios e essa destruição se espalhou até a biblioteca. De qualquer modo, a grande biblioteca não foi completamente destruída. Os especialistas salientam que ela ficava muito longe do porto e textos muito posteriores indicam que a grande biblioteca permaneceu intacta. Havia cópias de manuscritos nos armazéns próximos ao porto, aguardando para serem exportados. E é mais provável que elas é que tenham sido destruídas e não a grande biblioteca. E é mais provável que elas são destruídas e não a grande biblioteca. A destruição da grande biblioteca pode ter ocorrido por conta de diversos incêndios ao longo do tempo. É provável que seu fim tenha acontecido no século IV, quando o imperador cristão Teodosio I ordenou o fechamento de todos os templos pagãos. Apesar de muitos documentos terem sido transferidos e salvos, ainda não se sabe que conhecimentos podem ter sido perdidos. Embora esteja documentado que foi Áquila quem comandou a batalha contra César, parece que a irmã de Cleópatra, apoiada por seu irmão, mandou assassiná-lo para portes no lugar dele. Ganymedes demonstrou ser um estrategista valioso para os egípcios. Foi a ideia dele cortar o acesso de César ao porto, deixando-o preso dentro do palácio. Na época de Ptolemeu I, canais haviam sido escavados em Alexandria para abastecê-la de água potável. Ganymedes mandou seus homens tomarem esses canais. Após isolar seu suprimento de água, ele ordenou que colocassem água salgada nos canais e cisternas que abasteciam o acampamento de César. Os soldados romanos entraram em pânico. Não durariam muito tempo sem água potável. Percebendo que o calcário poroso poderia ajudá-los, César e seus homens cavaram poços para restaurar seu suprimento. Dias depois, a 37ª Legião, formada por soldados de Pompeu, chegou de navio. Como era impossível se aproximar da costa por causa dos ventos, César se arriscou a tentar encontrá-los no Cabo Quersoneso. Ao descobrir em sua localização, seus inimigos tentaram interceptá-lo. Apesar da óbvia vantagem dos alexandrinos, César, com um navio de rodes cheio de marinheiros competentes, saiu-se vitorioso. Com a ajuda dos navios aliados, César pôde fazer com que os egípcios recuassem, assumindo o controle do farol. Ao tomar o controle da ilha, ele lançou os alexandrinos ao mar, para que voltassem nadando até a cidade. Porém, César não conseguiu manter o farol por muito tempo. O inimigo se reagrupou e partiu para invadir a ilha. Apesar da exortação de César, muitos dos seus homens entraram em pânico e abandonaram seus postos, fugindo de navio ou anado. César tentou se retirar, mas o porto de Eunosto foi invadido por navios inimigos que impediram sua fuga. Ao que parece, César pegou seus papéis e se jogou ao mar, numa tentativa de alcançar um navio aliado mais afastado, anado. O historiador de Euncácio afirmou que César teria se afogado, caso não tivesse tirado a sua capa púrpura. Mesmo assim, ele conseguiu nadar até o navio e se salvar. Os alexandrinos recuperaram a capa e a usaram como troféu para comemorar a derrocada romana. Descontentes com Ganymedes e esperando que seu rei fosse restaurado, os alexandrinos propuseram um acordo a César. César aceitou libertar Ptolemeu XIII sob a condição de que ele permaneceria leal a Roma para o bem do seu reino. Porém, depois de liberto, o rei descumpriu o acordo e continuou a guerra. A essa altura, um aliado fiel de César, Mitrídates, chegou ao Egito e atacou as tropas de Ptolemeu em Pelúzio. Graças à sua superioridade numérica, Mitrídates tomou a região entre Pelúzio e Alexandria. Ptolemeu, avisado do avanço do aliado de César até Alexandria, enviou suas tropas para impedir sua passagem pelo rio. Mitrídates avisou César a tempo e os dois grupos confrontaram os exércitos de Ptolemeu no delta. Os romanos conquistaram a vitória na Batalha do Nilo e botaram os egípcios para correr. Em meio ao tumulto, o rei Ptolemeu XIII se afogou no Nilo. Com o fim do cerco, Cleópatra VII se casou com seu irmão mais novo, Ptolemeu XIV, e reinou sobre o Egito até o ano 30 a.C. Durante seu reinado, Alexandria consolidou sua posição dentro do Império Romano e, no fim, superou Atenas como uma das cidades mais importantes do mesmo império. Júlio César permaneceu no Egito por um curto período. Ele e Cleópatra viriam a ter um filho, chamado Cesarião. Ele e Cleópatra viriam a ter um filho, chamado Cesarão.